Hoje tem gel anti oleosidade da Belly Angel, assista aí pra saber tudo sobre ele. Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Pri e hoje vim falar do gel anti oleosidade da Belly Angel que promete controlar a oleosidade da pele e auxilia na remoção da pele acnéica. Meio estranho isso né, remoção da pele, acho que teve algum erro aí, mas a gente entendeu o que quis dizer né. São 100ml de produto, achei bem bonita a embalagem, gel anti oleosidade Perfect Face. Ele promete acabar com a oleosidade excessiva e melhorar aí a pele acnéica, não remover, melhorar. O modo de usar é só espalhar no rosto, não precisa de retirar, ele é não testado em animais e vamos ver aqui sobre essa composição. Ele contém extrato de milefolio que é antioxidante, contém extrato de juazeiro que é purificante e clareador, tem o extrato de limão que é antisséptico, adstringente, bactericida, contribuindo para o controle da oleosidade. Tem também o extrato de sálvia que é tonificante, adstringente, emoliente, antisséptica, trata acne e reduz rugas. Tem o extrato de menta que é calmante, reduz inchaço e também controla a oleosidade. Contém extrato de alecrim que também trata acne, é tonificante, regenera, é anti-inflamatório, eu amo alecrim para a pele. E tem o extrato de quilaia que também é muito bom para a pele, sendo aí uma planta medicinal. Então já viram que tem uma composição rica aí de ingredientes fabulosos. Mas vamos lá ver como que ele se comporta na pele, né minha gente? Ele é assim, um gel, olha, um pouco fosco. Tem uma espalhabilidade excelente, uma absorção muito boa. Apliquei até muita quantidade, tem um cheirinho assim de verde, bem gostoso, é suave, some rápido. Mas gente, esse gel ele fica bem sequinho na pele, não fica melano. Eu acho que ele tem uma absorção muito boa e eu gosto muito dessa iluminada que ele dá na pele. Eu acho que ele cumpre bem o que ele promete no quesito de ajudar no controle da oleosidade. Para substituir aí um hidratante mais pesado para usar durante o dia, para usar antes da make. Achei as propriedades maravilhosas sim para quem tem espinhas. É mais um produto que está aprovadíssimo aqui neste canal. Se tiveram alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu respondo. Se quiser, pode me perguntar pelo Insta também. E se ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aí embaixo e ativar o sininho para não perder os vídeos novos. Deixa o joinha aí se você gostou, compartilha o vídeo. Muito obrigada por assistir, te aguardo aqui em breve, hein? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus